O que você foi fazer no mato, Maria Chiquinha? O que você foi fazer no mato? Eu precisava, corta a lenha, genar o meu bem Eu precisava, corta a lenha Quem é que tava lá com você, Maria Chiquinha? Quem é que tava lá com você? Era fia, 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 sadona, genar o meu bem Era fia, 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 sadona Eu nunca vi mulher de colote, Maria Chiquinha Eu nunca vi mulher de colote Era a saia dela amarrada nas pernas, genar o meu bem Era a saia dela amarrada nas pernas Eu nunca vi mulher de bigode, Maria Chiquinha Eu nunca vi mulher de bigode Ela tava comendo jamelão Genar o meu bem Ela tava comendo jamelão No mês de setembro não dá jamelão Maria Chiquinha Maria Chiquinha O mês de setembro não dá jamelão Foi uns que deu fora do tempo Genar o meu bem Foi uns que deu fora do tempo Então vai buscar os que eu quero ver Maria Chiquinha Então vai buscar os que eu quero ver Os passarinhos comeram tudo, genar o meu bem Os passarinhos comeram tudo, genar o meu bem Então eu vou te cortar a cabeça, Maria Chiquinha Então eu vou te cortar a cabeça O que você vai fazer com o resto, genar o meu bem? O que você vai fazer com o resto? O resto? Pode deixar que eu aproveite E aí Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto